É hora de falar daquele que é a voz do Alegria, desde 1983, Paulinho das Quebradas. Sua infância foi no interior da cidade, em Carruara, atualmente conhecida por Nova Sardenha. Quando era pequenininho, lá no interior, lá em Nova Sardenha, eu sempre escutava aquelas rádios de São Paulo, o Rádio P, o Rádio Record, o Zé Bet, um dos grandes comunicadores que houve Nova Sardenha. Eu sempre escutava essas músicas setaneiras. O rádio sempre foi o seu companheiro. Mesmo assim, o veículo de comunicação não foi a sua primeira opção profissional. É impressionante a vida dos jogadores. Eu fiquei na Força Aérea há uns seis anos, cinco, seis anos na Força Aérea. Eu servi aqui em Canoas, na fase aérea de Canoas. Depois servi na base aérea do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Daí eu saí da Força Aérea e vi para minhas origens aqui. Eu, junto com o meu irmão, o Fidêncio, compramos um caminhão. E me larguei para a estrada, fiz viagem para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, por aí, como caminhoneiro. Sempre com o rádio do caminhão. O caminhão vai indo, vai escutando a rádio. Quando passei em São Marcos, é a rádio de São Marcos. Quando passei em Vacaria, é de Vacaria. Daí deixei do caminhão. Após as estradas, no retorno à Farroupilha, Paulinho recebeu um convite para, finalmente, começar a trabalhar no rádio. Surgia essa oportunidade de trabalhar na Rádio Miriam. Eu sempre gostei, sempre gostei de rádio. Tanto é que eu escutava o rádio nas outras curtas do rádio do caminhão. Entre tantas histórias que marcam a vida de Paulo Anselmo Felicetti, há a criação do nome artístico. Eu trabalhava na Rádio Miriam e, na época, tinha uma música do Christian Ralph, e que o título da música era Quebradas da Noite. Ela dizia um trechinho dela, assim, E nas quebradas da noite, me truca assim. Então, eu tocava bastante essa música e o som do estúdio saía, ia para uma lanchonete que tinha nos fundos, uma lanchonete, e que o cara ligava na Miriam para me escutar. E, dali, dos alunos, eu sentia o aroma do café quando ele estava preparando o café lá na lanchonete dele. Daí, ele dizia, Quebradas, toca aí para nós, Quebradas da Noite, Quebradas da Noite. E, de tanto tocar essa música, Quebradas da Noite, eu li o Quebradas, Paulinho das Quebradas, Mas foi no rádio que ele se encontrou, encantou seu público e descobriu o seu propósito de vir. Esse reconhecimento vem com o carinho da população. Os pedidos de ajuda, a longevidade no ar, em 2022, figurou como o nome mais lembrado do interior do Rio Grande do Sul. E aí